De Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo como o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que minha vida está nas mãos. De meu Jesus que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei. Sem medo então, terei vitória. Irei a glória ao meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus. Que vivo está. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus. Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Porque Ele vive, temor não há. Ele vive, temor não há. A CIDADE NO BRASIL